O avianatório que fez um protocolo e o artigo 47 é claro, se ela não trabalhou, não pode perceber. E meu jornal agora deveria em marcha do enrolar. Este jornal não merece o respeito do povo de Nova York. Este jornal, que se não for amigo, a culpa é da culpa, é inimigo desse. E ele fala que é oposição. Coitado, senhor. Onde o respeito é a oposição? Onde o respeito é a crítica? Doutora Luísa, a senhora tem meu respeito e tem gente nessa casa que está sem dormir a partir de agora. Estou passando, senhor, em primeira mão, que eu decidi com essa casa os protocolos a juízo. O coronel vai ter que encargetar nessa casa e explicar para que essa informação é o que é a parte de mim. Se ele tem um joelho aqui dentro, que nós vamos ter que descobrir o que é a questão. Sou presidente, são operadores, eu queria... É verdade! Senhor Presidente, eu queria que hoje dirigir ao Ponte de López, quero adivinhar milhares de pessoas, centenas que nos ligaram, dando apoio sobre a forma covarde que o meu nome foi colocado pelo ex-coronel Magalhães Maria. Quero dizer aos milhares de eleitores que eu tive, dos eleitores que têm três mandatos, eu sou mais votado. E o coronel, que antes eu tinha aqui que fizer uma condição, coronel, eu tinha medo de ser o outro, eu não tenho mais. O sentimento, eu disse, o senhor é aqui mesmo, mas depois que eu descobri como é que funciona a coisa, ao outro lado, senhor Pedro Magalhães Maria. Do jeito que o senhor vier, eu vou passar a relatar aos meus milhares de eleitores. O governador tem três mandatos mais votados nesta casa e tem que ser atacado tributiado. Daqui, todas as chefes do jornal, agora, me colocou de hoje em junho. O que que aconteceu de hoje em junho? Eu fui denunciado por uma CPI sobre a conduta indecorosa do parlamentar. E eu expliquei, e o coronel faria e me conhece meus filhos, porque eu pegava a boca na casa dele para lavar. Eu me conheço, o governador que eu conheço mais tempo, mas ele me deu seis páginas de jornais, quase uma chefe editorial, me colocando pior que um esperto de forno. E eu esperei calar, quatro meses e oito dias. Fui investigado pelo líder do governo, vereador de Marcos, e saí com a mão limpa, comecei nessa casa. Feito o coronel, me dá o mesmo espaço que a gente eu primeiro usava, é luz da polícia dos fascistas, que a polícia do silêncio da pobreza. E eu quero passar aqui agora a defender a minha honra, porque meu corpo jurídico e meus advogados estão aqui presentes. Com esse homem agora na lei, esse homem está cheio e está na Alemanha de Líder. Aqui vem juiz, coronel. Alto lá, sentindo e fica quieto, papai de sábado. Sentindo, coronel, fica quieto. O senhor não está acima da lei. É uma hora de uma pedir, primeira paz. Eu pedi aquilo que toda imprensa é verdadeira e senhora tem que fazer. Se eu fui acusado, quatro matérias e várias jornadas editoriales, quando o senhor relator da CPI, numa política fascista do coronel, Pedro Macarei de París, ele tem direito. Toda editorial, meu caro presidente Pastor Paulo, ele tem, no jornal agora, ele tem uma medida de 21 por 7 centímetros. De 18 por 10 agora, ele escreveu um editorial de 21 por 40. Meia página e colocando como instrumento de fogo novamente. Não vou ficar calado, coronel. A única coisa que eu devia dar vida é de tortura, coronel Marinho. Se é torturado, fere a minha alma e fere o meu corpo. Mas não tem medo de ver a empresa. Eu não tenho medo de ver a vida. Não tem medo de ver a carga. Não tem medo de ver a eleição. E não sei o amanhã, porque o amanhã é um milagre da vida. Quero viver bem agora ao presente. O senhor coronel, fala que eu faço um momento difícil. Um casado com uma mulher que eu tenho, Os filhos que eu tenho, os votos que eu tenho, a vida que eu tenho. Eu estou no céu a escorrer, coronel. Estou no entendo. Não tem medo de ver a vida. Palmeiras, eu fiz o trabalho do senhor e nós não vamos entender a tarde. O senhor fala que eu não apresentei um projeto. E é que agora, meus caros vereadores, me desculpe. Não quero concorrer com os senhores. Mas está aqui, senhor presidente, o vereador de mais projetos e proposições apresentou nessa ditadura. Eu apresentei, senhor presidente. Dendo o acabo do jurídico, eu apresentei 570 proposições. Enquanto eu posso chegar e somar, E tive a somatória de quatro vereadores no meu trabalho. E o senhor, uma forma mentirosa, covarde, usa meia-págio no santo jornal para atacar o meu honesto. Uma ataca pelo silêncio e outra ataca. Está aqui. Agora o senhor vai ter provado que minha equipe está toda assessorando. E aqui eu tenho que deixar bem claro. Ele vem falando estranho. Eu estou aqui falando com o vereador. Foi atacado com o vereador. Não é isso, senhor? Estou aqui com o vereador. Fala, senhor presidente, me desculpe. Sou campeão de trabalho da ditadura da casa. Sou campeão da sua comportamento da ditadura. Ele fala que eu recebo ordem superior. Recebo superior. É a ordem da minha consciência e a ordem desse povo. Sou empregado de você e recebo ordem de você. Não recebo nenhuma ordem do senhor da minha consciência e do meu mandato. O senhor fala que eu quero entrar em campo pessoal. Então, você é o senhor. Valeu. Que a sua esposa ligou para várias pessoas investigando a minha vida. Está todo mundo vindo aí. É assim que desligava o telefone do outro lado. Fulano ligou aqui. O senhor que investigou e está investigando a minha vida. O senhor fala que eu estou triste e procurei o escopo a presidência. O senhor não vota. O senhor não tem voto. Agora, eu estarei aqui com requerimento perguntando ao pastor Paulo se nessas três eleições o senhor que tiveram o convivimento em 2009, 2010, 2011. O senhor foi candidato. O senhor tem voto no PSD mesmo. É porque eu não fui eleito presidente. Acordo, só compreendo a coisa. Falando, eu não fui candidato. O senhor me enche. O senhor me enche. Eu estou achando que o senhor vão bastante rasgar, se for. O senhor vai ter que voto para não arrugem ou morar. O senhor fala que o senhor é coronel e que eu estou diretor. Coronel, cá para nós. Vamos sim. Navegar. Vamos ser dessa vitinha. Vamos ter uma visão mais neta física. Mais dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos. No turno, coronel. O senhor não é um artigo especial. Nós somos pó. Nós somos velhos ambulantes. Somos cabelos enfeitados. Querendo o mundo melhor. Nós somos um artigo especial. Nós somos a cabela. Ó, velho que anda sonhando com o tempo melhor. Coronel, para disso. Parece que é no céu. Eu acho que o senhor vê-se quando o senhor chega no céu. E o senhor não me conta. O senhor vai ser promovido amanhã. Tchau. Coronel, o senhor fala que eu acuse a cúmula da presidência. Não. A cúmula da Polícia Militar é a continência. A nossa Polícia Militar, patrimônio dos mineiros. E o senhor vai ter provas na rua de morada. O senhor está me confundindo com o vereador aqui. Que, cara, o senhor não foi eu que brinquei com o sargento, não. Não, não foi eu que estive envolvido nesse cargo, não. O senhor está doido para me pegar e só me confunde com o detenado velhador aqui, que tem um problema perigo. Com a Polícia Militar, com a Polícia Militar, com o meu respeito. Para finalizar, quero deixar bem claro que eu e a doutora Luísa Serra estamos sendo perseguidos pelo senhor Pedro Magalhães Pari. Aqui de Minópolis, nós temos várias cargos, vários jornais e várias eleições. Nós nunca criticamos ninguém no seu jornal, porque esse jornal é o jornal oficial da Prefeitura. É fora da gravata do Prefeito, é da CEDA, é do parceiro, ele é governista. É o jeito que eu já estive lá e sempre é com o sono esquerdo. Senhor Presidente, espero que esteja encerrado e se não for, vamos debater e se enfocar, vou encarar o espírito de esgotismo. Vou começar a escrever o meu planifico e para finalizar o seu Prefeito. Senhor Oswaldo André e senhora Fladeira, na hora de vocês, vou agradecer a vocês também, seu Luís Pichassá. Obrigado. 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 Norte vereador Espírito, vereador Beto Machado.